Pela primeira vez no YouTube, conheça agora Legend Score da Tectoy! Nesse vídeo a gente vai fazer um review completo, a gente vai fazer um unboxing dele, a apresentação dele, a gente vai testar alguns jogos, falar alguns pontos positivos e negativos, mas é claro né, não vai dar pra gente mostrar todas as funções do Legend Score da Tectoy nesse vídeo, mas eu criei uma playlist especialmente para esse console e todas as funções dele, todas as atividades que ele exerce e é claro, ao longo do tempo a gente vai estar postando vários vídeos, então bora lá, vamos conhecer o Tectoy Legend Score! Bom galerinha, agora chegou a hora da gente abrir o Legend Score em 3, 2, 1, oh! Alô Tectoy! Emoções fortes podemos sentir aqui agora, temos aqui o manualzinho, mano, olha o monstro pai, cê é maluco, ele brilha véi! Vamos tirar aqui o controle primeiro, ele vem no isoporzinho, ó! Dessa vez a Tectoy acertou, fi! Alô Tectoy! Acertaram com sucesso! Mano, olha que macio esse controle, viu aí, ó! Pegada dele da hora, já vou falar mais sobre ele, vamos colocar, vamos ver o que mais que vem aqui dentro da caixinha, tá? A gente puxa aqui, ó! Tem o cabinho dele, tá? A tomada dele bonitinha, tá? Tem mais coisas aqui dentro, ó! O que mais? Então a gente tem esse isoporzinho aqui, tem ele aqui, calma que eu já mostro ele pra vocês, borracha! Aqui a gente tem o cabinho de força dele, tá? Que vai ligar, não tem muita teoria, vou colocar aqui, ó! Aqui vem um cabinho HDMI, tá? Esse cabinho é pequenininho, a gente vem aqui também com o cabo do controle, ou esse é o do... Ah, esse é o da tomada e o outro é o do controle, tá? Dentro da caixa não vem mais nada, né? E agora eu vou mostrar pra vocês o monstro, vou arrumar tudo em cima da mesa aqui, ó! Agora! Galera, agora, aqui são todos os itens que vêm dentro da caixa, e é claro, né? O monstro, pai! O Legend Score da Tectoy! Eu vou tirar o plastiquinho dele aqui, ó! E emoções fortes podemos sentir! Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai testar ele, a gente vai ligar, vamos testar ele na televisão, vou mostrar pra vocês todas as entradas, né? Tanto do controle como do console, bora lá! Vai partir, Goku! Na perna esquerda! Ele está paradas! Eita... Eita, brilga! Tá pensando que ele quebrou, hein? Já se inscreva aqui agora no canal do colecionador Compartilha mais dessa alegria Eu vou mostrar pra vocês agora todas as entradas do Legend Score da Tectoy Aqui rapaziada, na parte de trás do Legend Score A gente tem aqui o botão de pareamento de controles Temos aqui o cabo de força Temos aqui o cabo USB do controle E é claro também, você futuramente vai poder espetar um pendrive nele Aqui sobre a entrada HDMI, veio um cabo muito pequenininho Então não vou utilizar esse cabo, vou usar um cabo meu mesmo E ele tem entrada de rede, pra você conectar ele na internet Esse console não tem um botão de liga e desliga Mas eu posso ligar ele através do meu smartphone Graças a tomada da Tectoy, que é essa que está aqui no cantinho conectado E aí vocês já vão ver, o console vai ligar, vai acender a luzinha Ele demora um pouquinho, a imagem já apareceu na tela E é claro também, ele também além do cabo de rede Ele também tem o Wi-Fi, emoções fortes Olha a luzinha acesa Bora, vamos ver agora na televisão E aqui é o Legend Score, ele ligado A primeira tela, quando você liga aparece ele Lembrando que quem não tem uma tomada inteligente dessa da Tectoy É só ligar o cabo e o videogame já liga automaticamente Pra desligar também, só puxar o cabo Não tem muita teoria E é claro, aqui está a primeira interface Eu vou tentar apresentar isso aqui de uma forma um pouco rápida Porque a gente vai se aprofundar nisso Em cada etapa desse console, a gente vai se aprofundar em outros vídeos Então esse console é um videogame multiplataforma Ou seja, tem vários jogos de vários videogames Aqui a gente encontra Mega Drive, Super Nintendo New Gel A gente encontra jogos de arcade Jogos de Atari Então tem uma coletânea bem legal Então estamos aqui Temos aqui os 100 games Então aqui a gente tem o Arcade Net Que é um serviço pago Que você baixa outros jogos Ele fica carregando a tela pra você ver Ele está em processo de download aqui Aqui tem o Nube que é o PraCara Online Depois que você se registrar Você pode fazer suas jogatinas e registrar online Tem uma galera aqui de jogadores Aqui é a parte do esqueminha sujo Pra você respeitar o seu pendrive E adicionar mais jogos Aí é uma parte que a gente vai explorar futuramente E é claro, aqui a gente tem a nossa Play Store Pra você baixar mais jogos E também aqui você baixa jogos e aplicativos Aqui ainda está carregando essa tela E aqui temos o menu de configurações Configurações é bem simples O console funciona tanto por cabo de rede Ou por Wi-Fi Aqui já está configurado o Wi-Fi Tudo certinho, tudo bonitinho Apareceu aqui, deixa eu apertar aqui O que mais a gente pode falar? Tem o pareamento de controles Também tem a função de mapeamento de jogos Você vai poder mapear todos os jogos do console De uma só vez Ou então você entra em um jogo individual E mapeia o jogo da maneira que você quiser O que mais? A gente tem algumas funções de redes aqui Aqui é uma parte mais técnica Que eu vou explicar em outros vídeos Temos relógio, temos controle Temos Light Goon Entre outras informações aqui Temos aqui também o Pinball Configurações de jogos de Pinball Será que já foi a Play Store aqui? Ah tá Aqui tem a parte do menu da Play Store Aqui tem vários joguinhos também Que dá pra você baixar Esses aqui são pagos Tem aqui as plataformas de Pinball E é claro É um serviço pago Aí fica pra outro vídeo Mas temos essa opção aqui nesse console Que é multiplataforma Eu vou mostrar pra vocês aqui Os 100 jogos Mas eu também vou deixar na lista Eu vou passar um pouquinho rapidinho Deixa eu ver o que a gente pode falar Aqui Temos jogos clássicos Como Aladdin A gente pode colocar aqui O Breakers Breakers Revenge Que também é um jogo muito bom Tem aquele Berg Time Também que é bem legal Entre outros jogos Mas a gente vai se aprofundar Em outro vídeo Que aí eu vou mostrar Eu vou fazer live aqui do canal Jogando todos os jogos E é claro A gente vai testar o funcionamento Desses jogos Se tem atrás Tem Rei Leão também Clássico também Metal Break Então tem jogos muito legais E durante as lives A gente vai testar tudo Mas a gente vai testar alguns jogos Agora Porque eu quero falar Sobre o controle E olha só Temos Star Wars E a gente Vamos lá O nome do jogo agora É o Top Gear 2 Só que nesse caso É a versão japonesa Que é o Top Race Então a gente vai apertar o A Apertou o A É o A Então vamos ver Quanto tempo demora Para carregar Opa Carregou instantaneamente Não foi instantaneamente Mas foi muito rápido Um tempo muito plausível Então a gente aperta aqui Vamos apertar aqui Vamos jogar uma telinha aqui Só para a gente ter uma noção De qual que é a qualidade Do videogame Se reproduz os jogos bons Se tem atraso Se tem delay Lembrando que eu não mexi No controle ainda Para mapear ele Então ele vai me jogar Aqui Eu não sei Qual que está o comando Qual que acelera Então vamos ver Aqui o Y acelera Será que funciona analógico? Olha que legal Dá para jogar Top Gear 2 Com o analógico Aqui ficou legal Alô Tectoy Opa Batemos ali A gente solta o turbinho aqui Legal Funcionou Vamos com o direcional O D-pad Também funcionando E a gente Olha só Capotei o carro Ele tem a opção De reverso Olha que legal Eu voltei Capotei de novo Vou voltar Olha lá Bati o carro de novo Mas eu vou voltar Ele aperta a função Bati de novo Eu posso voltar Assim pai Fica fácil Às vezes você está lá No final da tela Você morre Aí você põe a opção Voltar E é só alegria Olha aí Batemos de novo Vamos voltar Olha que legal É borracha Emoções fortes Podemos sentir aqui agora Bora Vamos testar Um outro jogo Aqui Como é que a gente sai A gente aperta o menu Ah eu queria mostrar Também aqui Temos aqui Scanlines Que é os filtros De linha Vamos deixar Tem vários filtros De linha Para quem quiser se aprofundar Display modo Então aqui está no centro Ou seja Está em 16x4 Eu vou colocar Aqui tem o modo fit E tem o modo full Então a gente aperta o B Acho que é o B É o A Olha só Agora a tela está grandona A borracha Você é maluco Emoções fortes Podemos sentir Qual que é a acelera aqui Estão dando ré E outra A gente volta aqui Foi no replay Para voltar Agora a gente vai sair Do jogo Olha que legal Tem a configuração ainda De voltar para o normal Pixel perfeito Que lembra bem mais O retrô Agora a gente vai Deixa eu ver como é que sai Home Ah está aqui Kit game A gente aperta o A Apertamos o A Vamos ver se funcionou Tudo certinho Apertou o B Pronto A gente saiu Funcionou perfeitamente Bora agora Vamos testar mais um jogo E outra Se você é novo Aqui no canal do colecionador Já se inscreve aqui agora Para dar essa força Mas faz isso agora Se não você esquece Deixa o seu like Se possível Compartilha nas suas redes sociais Porque isso vai me ajudar demais Pô Ajuda a nós aí Pai Você é maluco Bora lá Vamos continuar Botando a nossa vida em perigo Com o Legend Score Da Tectoy Música Música Borracha Falando agora do controle Eu tive a minha experiência Com vários jogos aqui O controle ele é leve Ele tem uma pegada Tipo de Xbox One Ele é macio Os botões O direcional Os analógicos Funcionam perfeitamente O tempo de resposta dele É muito bom Um dos poucos negativos Desse controle É o direcional O D-pad Em jogos de luta Que aí não atendeu muito bem Tipo ficou uns 90% Funciona Mas para quem joga Jogo de luta Sabe que a precisão Tem que ser um pouco maior Mas em jogos de plataforma Jogos de corrida Funciona 100% Que é uma maravilha Outros controles Que eu testei também Foi o controle 02 Da Tectoy Que teve um tempo De resposta perfeito O Legend Score Ele é um videogame Multi-plataforma Então você pode colocar Vários jogos De vários consoles Nele E sim Ele também funciona Com controles Via Bluetooth Então você pode parear Vários controles Eu também pareei Aqui o controle M30 Da Tectoy Que é uma perfeição Esse controle aqui Funcionou 100% É uma maravilha Ah rapaz Tudo que é bom Tem um fim E só a salsicha Tem dois Inclusive eu quero saber A sua opinião Põe nos comentários Sobre um novo videogame Da Tectoy Que finalmente Saiu o review No canal Do O Colecionador Se você é novo Por aqui Já se inscreve Para você acompanhar A saga Dos novos testes Sobre o Legend Score Da Tectoy Deixa no comentário Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos No próximo vídeo Uhul Alô Tectoy Para mais conteúdo De qualidade E divertido Como esse Considere se tornar Um membro do canal Ou então Me ajude agora mesmo Com o Pix O Colecionador Chave link na descrição Veja também Os últimos vídeos Do canal Os cards estão na tela Um muito obrigado E que Deus Dê saúde A todos Adiós E que Deus E que Deus E que Deus